Fala estudante, como vai? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy, o tópico do vídeo de hoje é o que é o palácio da memória? Eu vou fazer esses vídeos um pouco mais simples e aí eu consigo aumentar a frequência de postagem e aí eu vou atacar tópicos bem interessantes e vou colocar eles de forma concatenada, de forma 1, 2, 3, 4, 5, em vez de fazer uma coisa de 30 minutos ou algo do tipo, eu acho que assim vai ficar muito mais tranquilo de consumir e muito mais tranquilo de você pensar como que você coloca isso em prática na sua própria vida, tendo as minhas ideias aqui em mente. Beleza estudante? Então já pega sua caneta, pega o seu lápis, pega o seu papel, o seu caderno e vamos começar aqui a aula. Então o que é o palácio da memória? Esse vídeo é especialmente focado nas pessoas que ainda não entenderam o que é essa técnica, ok? Então a técnica é o seguinte, eu quero que você imagine uma árvore de cabides, ok? Então tem o galho 1, o galho 2, o galho 3, o galho 4, entendeu? Ele meio que sobe em espiral até o topo da árvore, jóia? E eu quero que você você imagine que tem uma lista de compras, ou você tem uma lista de nomes, ou uma lista de fotos de pessoas que você tem um problema, você é bagunçado, você não gosta muito de limpeza e de organização, então você sempre perde a foto das pessoas, você sempre perde a lista de compras e você chega lá e gasta todo o seu dinheiro porque você não sabe o que você tinha preparado, o que estava dentro do seu orçamento. E aí você ganhou de presente do Adriano aqui, você ganhou essa árvore, ok? E aí você, isso mudou a sua vida completamente, o que aconteceu? Você tem essa árvore de ganchos e aí você tem lá, ó, eu tenho aqui 23 coisas que eu preciso comprar no supermercado essa semana, ok? E aí eu tirei uma foto de cada uma, eu coloquei o preço lá e aí agora eu vou colocar, ó, primeiro eu vou comprar o feijão, depois eu vou comprar banana, depois eu vou comprar, tá me entendendo? Você vai colocando as coisas que você tem que comprar de forma sequenciada, ordenada, a partir de um ponto bem definido, ou seja, é aqui que a gente começa e é lá que a gente termina, tá me entendendo? Então, você listou, aí você chegou no supermercado e aí eu quero que você imagine que você tem um vídeo no seu celular. Então, você, pô, cheguei aqui no, no, epa, no, no Carrefour, em algum supermercado que você já foi. Ah, não lembro, ah, meu Deus, eu não lembro mais o que é que eu tinha colocado na árvore. Beleza, aí você abre o celular e aí você vê o vídeo. Aí no vídeo tem lá, você gravando a sequência, ó, tá aqui o primeiro item, o segundo item, o terceiro item, quarto item, até o 23. Tá me entendendo? Beleza. E aí você vai e compra, entendeu? Então, vamos trazer essa ideia da árvore para os seus estudos, para as coisas que você quer lembrar, ok? Então, eu vou falar várias vezes essa mesma palavrinha, então não se irrite, não se irrite. O que que é o palácio da memória? O palácio da memória é uma técnica que traduz essa ideia que eu acabei de passar para você. Então, Simonides, eu acho que de Éfesus, ele tinha essa, esse, essa, esse, essa habilidade de utilizar o palácio da memória. Ele, ele ia num ambiente, numa festa ou em um jantar e, e essa árvore para ele era a localidade, era o local onde ele estava lá, ele estava num salão com várias mesas e várias cadeiras e várias pessoas nessas cadeiras. Então, tinha cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, mesa 1, mesa 2, mesa 3, cada mesa 3 cadeiras. Tinha padrões e ele definiu alguns padrões, alguns desses padrões. E aí tinha pessoas com nomes de pessoas, com caras de pessoas, igual essa árvorezinha. E aí, quando alguém perguntou para ele, ou melhor, quando aconteceu uma tragédia, que eu posso contar depois no próximo vídeo, e ninguém sabia mais quem é que estava nessa festa, quem é que estava presente lá, o Simonides levantou a patinha, levantou a mão e falou, ó, na mesa 1 tinha fulano, ciclano e bertrando. Na mesa 2 tinha tatã, tatu, tatu, tatu. Na mesa 3 tinha o Chiquinho, a Mariazinha e o Bernardo. Tá me entendendo? O que que é o palácio da memória? É a coisa que possibilita você alocar em locais pré-definidos pelo, por você, pelo user, né? Pelo usuário da técnica e você aloca lá memórias lá dentro desse palácio da memória. Então, palácio não tem nada a ver com um palácio exatamente. É um nome criado por quem desenvolveu a técnica técnica e quem é meio que promoveu essa estratégia ao longo do tempo, mas basicamente é uma técnica de associação. Você sabe o que que é associação? Imagina 1 mais 2 mais 3 é igual a 1 mais 2 mais 3 e aí você consegue associar o 1 e o 2. Aí você coloca o parênteses e associa o 1 e o 2. Eu tô tentando trazer pra você na cabeça o que que é associação, se você não sabe o que que é. Entendeu? Então, é... Numa empresa, é... existem vários grupos sociais, mini grupos sociais nessa empresa. São grupos que estão associados. Você não pode sair do seu grupo B e simplesmente entrar tranquilamente no grupo A. Você tem que ser aceito por aquele grupo, por aquela associação de indivíduos. Então, quando você faz uma associação em um palácio da memória, o que que você tá fazendo? Você tem um ambiente pré-definido, no caso do Simonides, você tinha o... sei lá, um restaurante, né? E você tinha associações. Associações entre o quê? Essa é uma boa pergunta. Entre o quê? Entre, por exemplo, o nome do João Ferreira de Sá e a cadeira. Então, cadeira 1. Então, não é qualquer cadeira, é a cadeira 1. Então, você criou na sua cabeça um ambiente onde tinha uma coisa que você vai armazenar uma memória. E você, como usuário da técnica palácio da memória, disse... eu tô tentando não parecer chato, né? Disse que a cadeira número 1 é a cadeira especial, é a cadeira número 1. Tem a cadeira número 2, mas não é a mesma cadeira. E na cadeira número 1, quem é que tava associado a ela? Tava o João Ferreira de Sá. Entendeu? Aí você pode ver, ó, o João é magrelo, ou o João é gordinho. Aí você pode criar uma imagem associativa, que eu posso gravar um outro vídeo pra você no futuro, dizendo pra você o que é a imagem associativa. Por exemplo, exageramento. Você tem um cara que tem, tipo, eu que tenho uma entrada aqui. Aí você pode imaginar que eu tô completamente careca. Ou a cabeça é muito grande. Você pode imaginar que a cabeça cresceu tanto que explodiu. Tá me entendendo? Ah, o óculos. Entendeu? Você pega características que destacam. Então, pra você, não é politicamente correto, nem nada disso. É o que se destaca pra você e exagera essa característica. A pessoa é gordinha? Exagera o gordinho. A pessoa é meio estranha? Exagera o meio estranho. Ela fala muito estranho? Exagera isso também. E isso vai fazer com que a imagem que você tá criando seja a mais memorável. Então, imagina na sua sala do segundo ano do ensino médio. Você lembra do nome de algumas pessoas. E o nome dessa pessoa são, provavelmente, pessoas que se destacaram de alguma forma. Ah, o cara que bateu no outro. A menina que deu pra todo mundo. É o cara que fez bagunça. É o cara que só tirou a A. É o cara que se achava demais. Entendeu? A pessoa normal que simplesmente ia pra escola todo dia, não fazia bagunça, ficava sentado, não sofria bullying, não praticava bullying, só ficava ali. Ela virou parte do ambiente. Sem ofensa, se você for essa pessoa. Ela era mobília. Você passava como você passa do lado do bebedor. Entendeu? Por quê? Porque tem 300, 400 pessoas na escola e você não tem tempo de criar uma conexão com todo mundo. Beleza? Então, é isso que eu quero que você tente entender quando eu falo o que é o palácio da memória. Então, vamos responder, finalmente, o que é o palácio da memória em outras palavras. É uma técnica de memorização por associação de imagens. Viu? Técnica de memorização por associação de imagens em um ambiente pré-definido. Beleza? Joia! E aí, a gente pode ficar algumas horas aqui tentando elaborar em cima dessas ideias. Ok? Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. E eu espero demais que você tenha entendido. Considere e apoiar o Autodidatas Academy para que eu consiga criar um curso completo de palácio da memória. Um curso de leitura dinâmica 2.0, né? Que já tem o 1.0 aí no canal. Ou o curso de produtividade, de motivação, de mentalidade, de mindset. Então, eu tenho várias ideias e eu preciso do apoio dos interessados. Várias pessoas reclamam quando eu falo. Ah, me dá um apoio aí. Não. Só se você tiver interessado, tiver a possibilidade financeira de apoiar um projeto onde você queira que aquele projeto exista. Entendeu? Então, joia? Então, considere apoiar. Entre aí. E aí, a primeira meta é eu colocar exercícios dessas aulas. E se você já viu o site Khan Academy. Já viu o site Khan Academy? Então, basicamente, no site Khan Academy, o cara mostra pra você. Dá uma aulinha, um vídeo e te dá um exercício. E a aula, exercício. Aí você consegue testar. E aí tem várias outras pessoas que estão na mesma baila que você. E aí você pode interagir e se conectar com essas pessoas. Então, eu quero criar isso. Autodidatas Academy. Autodidatas Academy é uma academia, é uma espécie de quase que uma universidade de aprendizagem, de meta aprendizagem, de habilidades meta, de liderança, comunicação, apresentação em público. Que é o futuro. Cinco, dez anos no futuro. Eu quero ter uma escola. Mas isso aí eu já estou viajando aqui. Eu não quero te encher o saco. Se você está ouvindo até aí. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, por ter ouvido. Se você tem dúvidas sobre o Palácio da Memória, eu vou gravar mais vídeos aqui pro canal. Coloquem aí na descrição que eu vou separar algumas pautas. Eu vou preparar uma aula sobre a diferença entre o método difuso de aprender e aquele outro lá do livro da Barbara Ockley, que é o How We Learn, e do curso que ela tem também, que é o Learn How to Learn. Aprenda a aprender. Entendeu? O que a ciência da aprendizagem tem pra dizer pra gente hoje, em 2017, quando ela criou, eu acho, sobre como o cérebro aprende. Beleza? Então se você está interessado, coloque aí na descrição, se inscreva no canal e todos os novos vídeos vão ser apresentados pra você. Ok, estudante? Até o nosso próximo encontro. Continue estudando e continue aprendendo sempre. Tchau, tchau.